Com relação à questão da saúde integral do homem, o câncer de próstata é apenas um capítulo desse interesse, desse trabalho que nós queremos desenvolver aqui na Comissão de Saúde e estender isso ao governo do Estado para que o homem também tenha acesso a serviços de saúde, na sua saúde como um todo. Às vezes a preocupação é só com a saúde total da mulher e nós temos que também ter uma visão para o homem na sua totalidade. Então a nossa ideia é fazer, apurar o que existe de legislação aqui na Assembleia, tentar aperfeiçoar essa legislação, porque a medicina é muito dinâmica. O que aconteceu há 10 anos atrás hoje, os métodos diagnósticos são outros, mais apurados, mais precisos e tentar readequar a nossa legislação à necessidade do homem de hoje para que ele possa se sentir abraçado, se sentir acolhido, para que possa ter um local onde ele possa ter mais ou menos uma ideia, um diagnóstico da sua saúde como um todo.